Salve meu amigo, você acordou com o pé direito ou com o pé esquerdo hoje? É não mano, hoje aqui nós vamos falar sobre uma coisa que é o seguinte Tem dia que o MC acorda com o pé direito, aquele ditado que já diz que quando você acorda e põe o pé direito As coisas vão boa no seu dia Então, hoje nós separamos pra você o dia que o MC mandou a sua melhor rima Quando você acorda, pum, hoje eu vou mandar a minha melhor rima, brincadeira Isso aí não é antes que se pense, isso aí tem que se pensar na hora que mandar Porque tem que ser de improviso, pelo menos era pra ser né, mas não tô falando nada Pô, já desce o like aqui mano, já ajuda nós aqui na meta de um milhão de inscritos Que isso não é pra qualquer um não mano, cola com nós aqui, por favor E bora de vídeo, não vou falar muito mais não, daqui a pouco nós já troca ideia, é nóis E a mina é verso e prosa, 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 na doia não pega, mina, 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 só pega alguém, mina Só que cê é fraco, mano, fica é o boge, minha mina tá ali, é suatinho, largou e cê fez cedestong E a mina é sua mina na reluz, pela daga, pela mina Sua mina tá ali, Giovanna, boa satisfação, como que eu nunca vi o Alva ser campeão Eu não sou preto, você tá puri pop O Mano Brown também não, olha o que ele já fez pelo hip hop Eu vou bater o corpo, vai ser namorado Mas cante, cê quer se comparar com o Mano Brown? Cê tá louco não, pelo menos tenha noção Tudo bem, eu falo esse ano Aí Mano Brown, na batalha cê tá moscando Aí Mano Brown, pra ninguém consegue assim Pegando o vento na roda da rua, vai causar seu fim Só que cê tá vendo, que eu ri minha pavela Eu já mando pra cá, porque eu tô de santo, sem chinela Cê tá vendo, puta, aqui é a fase Vai ser hoje, vai ser grande Não é isso não, faço meu papel Esse cara aqui é o Mano Brown, na versão que eu Aí, bora, mano, é meu chão Você é autista, não me abaixo no seu nível Você não pega mulher, porque é autista, tem mulher e visita Mas o mole é muito foda, nem palavra de falar Aí, cê sabe que eu chego aqui pra te ganhar Cozei uma vez, me matei a Mr. Dan Porque eu tinha mais cinco foda pra poder dar com a sua irmã Que você não é um MC, ele não falava de hiker de internet Fala no álbum, depois a minha rima cê vai reagir Mas você é um pau m***o na oeste, eu te amo, se eu sou da SU Acima que cê manda, eu te avisou, nas do Yahoo Você não quer dizer nada, títio Olha que c***o, até o Yahoo tem resposta e ele não Me chamam de Rochelle, sério cê vê isso como piada? Carrega no peito a história de toda mãe preta favelada Meu corte é degradê e ele não te agradou É porque ele é degradê e sua mente se degradou Carrega no peito a história de toda mãe favelada? Bem que cê falou, você troca de cor, vai de tanta porrada Ó, e cê falou que era black blue, black yellow na pista? Se bem que você é a maconha do Scalifa Na verdade, irmão, você nem brasa Pode trocar a cor, mas não troca o pano que usava pra limpar a casa Então fica na sua Falou nada, cor nada, sua casa cai O tema era marinheiro, eu te espanco, cê fala pô pai Se você não quer me atacar, você vai correr, é perigo Ae, parceiro, cê tá ligado, tá no quase Mas é que o bagulho mesmo no seu charuto não era espinafre Ae, sabe por isso que eu mando meu legado, mano É por isso que o teu fistal é molombrado Lógico que não era espinafre, isso já arde Despanco rápido porque eu rimo igual o Spinardi Ae, pelo rap eu luto, eu despanquei Desculpa se eu ando meio bruto Ae, você sabe agora, tá ligado, eu vou além Você é rap god, nunca vai ser aqui igual o Eminem Mas aí, o que eu tô fazendo, eu tô sequelando, meu mano Infelizmente o estado não tô representado Eu vou ser igual o Eminem, isso é legal Até porque eu nasci pra ser original Que mandou aqui, eu já sou mito Que que cê andou passando na casa? Na cara, olho de Olivia palito Cala a sua boca, meu mano, nessa batalha Ah, você já se f***ou Você ama mais o seu cachorro do que o ser humano Então pega uma folhinha e dá para a Marley e eu Sinceramente, se eu sem ele Eu jamais vou chorar pela sua morte Mas meu cachorro, ela f***ou, eu não vou chorar por ele Esse cara tá aí me tirando, falou de Marley e eu Você sabe que pra mim você é um esmob Tu tá entenda, porque eu sou a existência Se o papo for malha, eu prefiro ouvir um Bob Tio, você vai fazer um c****** Tá ligado, mano, que cê não pode comigo Se o papo for rima, hoje você vai perder Só vai ganhar na batalha a quantidade de amigo Quantidade de amigo, eu sou amigo de todo mundo Mas sabe que esse é seu problema? Cê falou que é Bob, só que cê é Bob Tês Eu sou Bob contra o sistema Eu tô entendendo É uma coisa rústica Eu não gosto de batalha, eu gosto de música Mas que se f***, seu destino talvez é cantando coisa rústica Agora eu vou jogando no tipo dessa terra Falou de crime e o Salvador já te enterra Você disse que é amigo de todo mundo Saiba que o amigo dos amigos perde a guerra Errar automaticamente Você que não entendeu que isso é horrível Que minha cima é óbvia Que cê perder pra mim já é previsível Não é previsível, mas sua derrota já é previsível Tá entendendo? Então pega a referência Que eu sigo mandando na vida moleque Pro ser a coisa ficar tensa Ela é previsível, mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina contra MC pré-contrente E aí mano, pode ir pra que cê tá falando vários bagulho Falou pra c****** Já é ladrão, eu sou rataria Hoje eu te chamo até de Bolsonaro Pega essa porra, quero ver se cê consegue Já percebeu que aqui não tá no alto Hoje você é Bolsonaro, tá trabalhando E eu taco fogo no planalto Mas você não passa do c****** Porque se é Bolsonaro Cê perde uma questão Mas... Não aguenta uma coisa eu sei Você vale menos que a minha bolsa de cocô Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok Aaaaaaaah Mas pera aí meu filho Eu vou te matando aqui na parada Porque na verdade é Você nunca foi bom meu camalada Percebeu que eu te mato na levada Você não consegue fazer isso aqui Porque na verdade você nunca improvisa Você não tem o real free? Fala que não tem o real free porque foi humilhado só com o proclantado Como se sente perdendo para o flow? Olha a reação, o menininho fica frustrado Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática? Na prática vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão Sou burro, nessa batida Tricampeão, os cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas O CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito a ser letido O, 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 o Ei, 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 ei Não foi pro nacional, passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Pela pola, você não chega aos meus pés avaliando Mas questão de avaliação Tudo sempre é 10 Enquanto você passou no plano Na verdade eu sou nota 10 do rap É o aluno mediano Ele não chegou nos seus pés E você quer falar que sua nota é 10 Só um bagulho que você vai se f**ber O dia que você chega nos meus pés É porque eu pisei em você A gente não passou, mano O freestyle é envolvido Avaliando bem, você nem deveria ter nascido Você tá ligado com essa? Mano, é um compromisso, você nasceu Hoje é o dia que você se arrepende disso Não me arrependo de ter nascido E é por isso, mano, na moral que eu vou matar esse fudido Mano, deixa eu explicar Se é nove e meio, se fudeu Minha meta é dez e isso é da ponte pra cá Isso é da ponte pra cá, mas não estressa Da ponte já veio, parceiro, você não atravessa Então, pô, 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 eu não espero Nunca pisei em você, pois tenho dó do meu chinelo Não atravessa a ponte porque ela quebrou E agora você fez feio Minha rima é tão pesada que ela partiu no meio Aê, você me entendeu Aê, aê, o próprio Jim falou Eu não sou otário Pisar em merda dá dinheiro Hoje nós tá milionário Aparo que eu não sou Charlie Chaplin, ouço rumores Porque hoje você vai perder ao vivo e a cores Tô brincando contigo, com certeza a beija não se atrapalha É fruta e ninja, então corra Charlie com certeza não tá na magorra Contigo é hashtag morra Porque eu tô vendo de ninja, tu não é o mais brabo de Konoha O que ele falou, o que ele falou, o que você quer fazer é meu voto Tô brincando contigo, com certeza ele é açoito Ele falou, até sobre cinema, não tem problema Porque eu sou açoito, ou com certeza Contigo não tem cena e nem corta, então recorta Marcelo rezei de foto, amarelo Aparo que eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô decente Eu faço e não domina, tô vendo que eu sou Tony, né Naruto É meu mano, você tá ligado, eu tô falando pra você Que tem dia que o cabra tá inspirado Opa, já deixei quase cair aqui, desculpa Mas tá ligado que erro às vezes a gente comete, né? Por isso que o salve vai direto pro Edu777 O Edu é 777, mas não é o Rafa não Vou mandar o salve pro Pedro Moura Mas você viu que eu sem querer deixei o Mike cair no chão Nossa, essa daqui foi muito só pra quem entendeu Então diga-me com quem tu andas Que eu direi com quem tu vives Pra finalizar o salve é do D. Rodrigues Então satisfação, tamo junto aí quebrada Aqui a gente fala é TH do Rimas Elaboradas Até o próximo vídeo, satisfação